Boa noite, nós aconselhamos com o Santo Sacrificio de Missa, a seguir um brindis, a apresentação do dia buco de jubileu, 80 anos, mas também está full um ano de celebração. Então, no Tour Luna, nós tínhamos uma atividade grande, de diferente forma, para nos recordar os 80 anos. Então, é só que está com o começo de fevereiro, na Marte, dia 23, nós tínhamos uma caminhada, cuidada de três edições. Nós acombinamos aqui com a qual está a John Meriwether, antes da Champions League, que é a ano que está vira a World Cup, então, nós tínhamos um campeonato mundial, nós tínhamos mais de 100 mochas, para participar, onde o Tour é o time na New Mundial, representa um país que está jogando o Mundial. No apreço, para continuar, nós tínhamos o que nós chamamos de RCA Ghosts Royals, nós tínhamos uma aluguaia para estar a ser a dia de Aisla Reina, é a ano que é o dia de Rei. Nós tínhamos uma Copa de Elias Mansour, seguro, seguro, é a ano que nós que vai com o Internacional, nós tínhamos um time de afastão, um time grande, para vir a Aruba, e jogar um EGA contra RCA, ou de uma forma de um tornoio, que nós tínhamos três ou quatro times. Essa é a parte de celebração. Nós queremos caminhar para um bom lugar, e o que nós temos aqui, nós queremos sempre a juventude, para todos nós, nós estamos muito contentos, e nós temos muito tempo que nós conseguimos mudar o lugar antigo. Nós estamos sempre contentos e nós temos muito bom. Agora nós temos muito joventude, o trem, o correr, eu sinto muito bom. Nós temos diferentes ocasiões, no atletismo, que nós temos muita coisa que não, nós temos uma maneira de seguir. e nós temos um grupo de atletismo. Nós temos muito que seguir, nós temos que ir para o que nós estamos fazendo, então, basta não seguir a correr. Casualmente, um Ayama, se vai passar, ela gana duas medalhas, e eu me disse, ei, que a mentalidade vai bom. Para ver a informação, para o que se trata, 80 anos de RCA, mas tem gente, que tem 100 anos, de modo de papia, e esse ano não tem mais. Nós todos, tem muita gente que vai lá com nós, então, isso é muito difícil, para nós poder acumular informações, que nós estamos a querer. Quando eu me sentar na mesa, toda gente está na direção, a gente, quando me disse, Jossi Trump, que, o audience, ele, devem ter mais de mais de mais de mais, que estão aqui. Então, como nós podemos fazer, para carregar a informação, para o que vamos? Agora, nós decidimos, não temos outra alternativa, de vai logo para o que vamos. Isso é para que, nós vamos fazer, todos os hinos de um trabalho, para outras, e nós vamos acumular informações. A gente sabe que, em um dado momento, a gente não encontrava um time aqui, um time de 8 anos, comissão 80, em todo caso, a gente faz um tremendo trabalho. Para sobrar, a gente tem que ganhar um e-book emocionante aqui. Essa roupa é bonita.